Osso duro de ruê Somos nós aqui do mato Tomando caixota pura Tomando o ovo de pato Afinando a nossa roça Contando boi, mas ganhada Mas não tem dor de cabeça Não tem como dar com nada Mas em berga, mas não quebra Mas chacalha, então derrama Mas balança, mas não cai Mas é brava, igual de cama Que bobo, mas não tem nada Só a cara de coitado Vai ter fingido então Pra poder